Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é para falar um pouquinho de perfumes para o dia das mães, né? As mães e os estilos. Então eu trouxe algumas opções aqui para vocês de sugestão mais claro, que fragrância muito complexa, ou que eu gosto muito, que eu acho que cabe naquele estilo, pode não dar muito certo. Então só são percepções minhas, particulares, que podem ajudar um pouco a vocês aí na escolha, quem quer dar um presente aí do dia das mães, perfumes, né? Porque nessa época muita gente gosta de presentear com perfumes, então eu trouxe aqui algumas opções, tá? Antes que eu esqueça, eu vou falar aqui o batom que eu estou utilizando hoje, que é o Vermelho Lee, da Quem Disse Berenice, tá? Eu espero que eu consiga falar em todos os vídeos que eu vou fazer com este batom e esse look, porque eu acabo falando em um vídeo e no outro eu acabo esquecendo, mas esse aqui é o Vermelho Lee. Deixa eu só dar uma conferida, é isso mesmo, Vermelho Lee, da Quem Disse Berenice, batom líquido super mate, tá? Eu acho ele bem confortável. Então vamos lá para o vídeo. E o primeiro estilo que eu vou falar para vocês é o estilo esportivo. Aquela mãe que gosta de atividade física, que gosta de fazer uma caminhada, ou que gosta de dar um passeio no parque, que gosta de uma fragrância mais descontraída, mais refrescante, que dá para ela usar no dia a dia, mas também se ela precisar dar uma volta de bike. Então são duas fragrâncias que eu trouxe aqui como opções que combinam super com esse estilo. Quer dizer que a mãe necessariamente vai gostar desses dois perfumes? Talvez não, mas são fragrâncias que cabem muito nesse estilo, tá? O primeiro, inclusive, eu acho a fragrância mais difícil, porque nem todo mundo percebe ela da mesma forma, tá? Ou apercebe da mesma forma. E eu estou falando do Kayak Aero de Natura. Essa fragrância, eu digo para vocês, eu não achei que eu ia gostar tanto desse perfume. Gosto, inclusive, deveria até usar mais. Eu sequei um frasco e meio desse perfume aqui. E, inclusive, quem me deu de presente um foi a minha mãe, e eu usei metade do dela, porque eu estava lá tomando conta dela, que ela tinha feito a cirurgia e tal. Então eu acabei, comecei a utilizar para ir para a escola e gostei. É uma fragrância que me deixa perfumada praticamente o dia inteiro. E ele traz nuances florais, esverdeadas, muito frescas, tá? Aconchegantes, levemente adocicadas e frutadas. Um frutado suculento, refrescante, tá? Eu sei que algumas pessoas têm a notinha que eu acabei de esquecer agora. Que notinha que tem nesses perfumes? Ai, gente, esqueci. Deu branco. Não vou conseguir agora não. Se eu lembrar, eu coloco aí para vocês. Que traz aquela sensação de cheirinho de clara de ovo, cheiro de ovo, que algumas pessoas não gostam. Eu converso para vocês que alguns dessa linha deixam, sim, essa sensação na minha pele, como o caiaque oceano, o caiaque vital, que, nossa, não deu certo. Mas o caiaque aero traz uma sensação refrescante, floral, fresca, que, para mim, super combina com esse estilo de mãe mais esportiva, que gosta de fazer caminhada, que gosta de ir para a academia, ou que gosta de dar uma pedalada, ou que gosta de dar uma voltinha no parque, que gosta de uma fragrância mais descontraída, que dá para usar no dia a dia. Então, o caiaque aero, para mim, super funciona nessa questão e para esse estilo, tá? Lembrando que eu tenho parceria da Natura com a Lizy Calda. Se vocês precisarem de alguma coisa, sempre deixo no primeiro comentário fixado e no box de informação junto com o cupom válido, tá? Então, a nossa primeira opção para uma mãe esportiva é o caiaque aero, de Natura. A segunda opção para uma mãe mais esportiva que eu trouxe foi o Florata Blue. Gente, essa fragrância, eu confesso para vocês que não é o meu Florata preferido. Inclusive, esse aqui eu tenho porque eu ganhei e eu me dispus a utilizar, porque a pessoa que me deu tem um carinho muito grande. E eu queria utilizar da fragrância, até porque não é um perfume ruim. Não é uma fragrância que, nossa, eu não vou conseguir utilizar, me causa, sabe? Alguma náusea, nada. É uma fragrância fresca, com um de um levemente amadeirado, com um toque de perfume mais alavandado, vamos dizer assim, que eu acho que vai super combinar com esse estilo de mãe mais esportiva. Esse daqui, então, eu acho até que combina muito mais do que o caiaque aero, porque ele é muito mais fresco, ele é muito mais leve. Então, para fazer atividade física, realmente ele cabe super bem. O meu está bem usado assim, porque eu levei numa viagem que eu fui para a casa da minha irmã, que ela mora na praia. Então, ele super combina com ambientes assim também, mais quentes, porque ele é fresco. Infelizmente, não fixa muito, não projeta muito, mas eu sei que tem gente que não tem problema com isso, tá? Por exemplo, é uma fragrância que eu daria de presente à minha mãe facilmente, porque ela gosta desse estilo de fragrância, mais discreto, com um toque mais fresco, que não incomode, que não agride o olfato alheio nem o dela, porque ela gosta de fragrâncias mais contidas mesmo, para ir para a igreja, para ficar em casa, um pós-banho. E eu tenho certeza que ela não usa perfume para caminhar, porque ela caminha muito cedo. Mas, assim, ele super combina para caminhar, para ir para a academia, para pedalar, para fazer uma caminhada no parque. Ele super combina com esse estilo de vida, sabe? E com pessoas que gostam de fragrâncias mais discretas, mais fresquinhas, mais pós-banho, que traz aquela sensação de gente cheirosa, sabe? Limpinha. Então, o Florata Blue Deu Boticário super combina aí com essa vibe, com o estilo de mãe mais esportiva e descontraída. O nosso próximo estilo de mãe é aquela mãe mais clássica, sabe? Aquela mãe que trabalha no dia a dia, que gosta de fragrâncias que têm versatilidade, mas que deixa ela perfumada, com um toque elegante. Mas ela gosta de uma coisa mais clássica, ela não gosta de nada muito diferenciado, ela gosta daquele ar realmente mais elegante, tá? Então, eu trouxe três opções aqui para vocês, tá? O primeiro que eu trouxe foi o Essencial Exclusivo Floral. Por que eu trouxe o Exclusivo Floral e não o Essencial Tradicional ou o Essencial Exclusivo? Porque, geralmente, ele vem no Dia das Mães e vem num kit muito legal para dar de presente. Então, por isso que eu trouxe. Mas entraria perfeitamente aqui qualquer um dos três, ou o Tradicional ou o Exclusivo, e eu trouxe o Exclusivo Floral, que eu acho que é aquela fragrância mais clássica, com aquele floral com toque cítrico, versátil, uma fragrância que cabe para ser assinatura, que cabe para ir trabalhar, que cabe para ir numa igreja, que cabe para ir num chá da tarde, que cabe para ir em qualquer lugar. Ele tem versatilidade, ele cabe em qualquer situação e ocasião, tá? Na minha pele, gente, ele tem uma fixação muito legal, uma projeção mediana, porque ele não é aquele perfume invasivo, não é aquele perfume que chega chegando, mas é aquela fragrância que te deixa perfumada, que as pessoas percebem que você está perfumada, principalmente se você chegar mais próximo, se você cumprimentar a pessoa. Então, geralmente você consegue sentir essa fragrância com facilidade, sem ser agressiva, sem ser expansiva, invasiva, nada disso. Mas é aquele perfume que te deixa cheirosa, confortável, que tem aquela floralidade aberta, luminosa, sabe? Mas não deixa de ser uma fragrância mais clássica, não é aquele perfume que tem agressividade nas notas, ele é redondinho, ele é fresco, ele é muito gostoso, e eu acho que vem num kit muito legal, por isso que eu trouxe o Essencial Exclusivo Floral, como eu disse para vocês. geralmente ele vem mais no ciclo do Dia das Mães. Eu vi um kit, se eu me recordar, eu vou colocar o kit para vocês, o que é que vem no kit, por isso que eu achei bem legal. E ele, eu acho muito fácil de agradar e de usar também. Eu acho que ele é aquele estilo de perfume que você sente, e você pode não amar, sabe? Você fala, nossa, eu amei essa fragrância, é a fragrância da minha vida. Mas também não é aquela fragrância que você sente, fala, nossa, que perfume ruim, que perfume desagradável, não. É aquela fragrância bem fácil de usar, bem fácil de agradar, aquela perfume gostoso de se sentir. Então, uma das opções para as mães mais clássicas, eu acho que o Essencial Exclusivo cabe super nisso aí, tá? A outra opção para mães mais clássicas que eu trouxe foi do Acordes Tradicional. Poderia entrar aqui tranquilamente o Linda Tradicional também, porque são fragrâncias mais clássicas, com a coisa mais séria, mas ao mesmo tempo elegante, aquele cheiro de mulher bem arrumada, bem cuidada, aquela fragrância que, de certa forma, também traz mais sensibilidade. Por isso que eu trouxe o Acordes, é que eu acho que o Acordes, ele entrega mais versatilidade do que o Linda Tradicional, apesar de amar as duas fragrâncias. O Acordes tem esse cheiro de sabonete luxuoso, requintado, mas sem ser agressivo. Aquela fragrância que, pra mim, gente, funciona como um perfume mais nude, mas que não fica tão despercebido, e que não some tão rapidamente da pele. Eu sei que a experiência de outras pessoas, de algumas pessoas, é que ele não fixe tanto, que ele não projete tanto. Mas eu sei também que muita gente não leva isso em consideração. Tá mesmo interessada na fragrância, e, por exemplo, é um perfume que eu daria tranquilamente à minha mãe, que gosta de fragrâncias com essas nuances. Mais confortáveis, mais agradáveis, mais suaves, vamos dizer assim. E, pra mim, o Acordes Tradicional me entrega tudo isso. Entrega elegância, entrega cheiro de mulher bem cuidada. Ele... Eu tenho uma nostalgia muito grande com essa fragrância. Já falei pra vocês que ele foi o meu primeiro perfume dito feminino. Então, é uma fragrância que eu tenho uma familiaridade, eu tenho recordações maravilhosas com ele. Não acho que ele é uma água de chuchu, mas também não acho que ele é um perfume pra chamar a atenção. Acho que, na verdade, ele nunca foi. E, claro, que ele tinha um pouquinho mais de melhor desempenho. Ele fixava um pouco mais, ele projetava um pouco mais. Mas eu nunca achei ele uma bomba, tá, gente? Desde que eu uso esse perfume, há muitos anos atrás, é muito próximo ao seu lançamento. não era uma fragrância de eu chegar no lugar e deixar aquele rar, chamar a atenção. Não, era um perfume que sempre me deixou cheirosa, confortável, com um toque elegante, discreto, sem ser despercebido. É um perfume que traz muito essa sensação de mulher feminina, de mulher cheirosa, de mulher bem cuidada, de mulher radiante, porque ele tem uma certa luminosidade e cabe, em qualquer situação e ocasião, com esse ar mais clássico, com esse ar com um toquezinho mais formal. Mas não diria que ele é um perfume sério, aquele perfume mais sóbrio, não, tá? É uma fragrância que traz uma formalidade, traz uma elegância e traz também muito conforto. E o próximo que eu vou trazer pra vocês é um lançamento da Jequiti, que Jequiti a gente encontra lá no espaço da Pathy, tá, gente? Inclusive, deixo pra vocês também sempre no primeiro comentário fixado, no box de informação, lá nos espaços da Pathy, só é dizer lá que chegou aqui através do canal Cheiros e Dicas da Pretinha pra vocês conseguirem brinde ou um descontozinho, tá? E eu trouxe o Eliana Shine, tá? Inclusive, até preciso usar mais o meu, porque é uma fragrância que eu não esperava muito, que eu não esperava tanto, mas que conseguiu me conquistar, que conseguiu me surpreender, que conseguiu me enlaçar, sabe? Que fragrância gostosa. Só que ele tem um ar mais clássico, sim, tá? Aqui diz que ele é um perfume floral sensual. Eu não diria que ele é sensual. Pra mim, ele tem um toque muito mais elegante do que sensualidade. Por isso que eu trouxe pra mãe mais clássicas, porque realmente eu acho que ele vai na vibe de perfumes mais clássicos. Sem ser igual, ele me traz essa questão de perfume clássico, como o Linda, como o Lily. Não é uma fragrância igual a esses dois perfumes que eu tô falando pra vocês, tá? Ele me remete a esse caminho de fragrâncias mais clássicas, de mulheres mais clássicas, que gosta de coisas clássicas, bolsas clássicas, sapatos clássicos, sabe? Que gosta de um chá tático, que gosta de um jantar, mas gosta daquela fragrância que traz um ar de elegância, sofisticação, uma coisa mais... não séria, não sisuda, mas uma coisa mais séria de uma forma descontraída. Sério, meio descontraído, vamos dizer assim, não sei se vocês me entendem. E eu acho que o Eliana Shine super combina com esse estilo de mãe. Aquela fragrância que traz um ar extremamente elegante. Que fragrância gostosa! Eu estou completamente apaixonada no Eliana Shine. Estou testando outras coisas aqui, então a gente acaba que tem que deixar alguns perfumes de lado mesmo, porque a gente precisa testar, a gente precisa trazer para vocês também. Mas o Eliana Shine é um dos lançamentos, assim, dos últimos tempos, que conseguiu me arrebatar, sabe? Me conquistar, que tem um ar diferenciado. Eu não acho ele parecido com outras fragrâncias, eu acho que ele tem um caminho olfativo parecido com outros perfumes, mas o cheiro, a fragrância, eu acho ele diferenciado. Não é um perfume diferentão, não é aquele perfume, nossa, eu nunca senti esse cheiro antes. Mas para mim ele não parece outra fragrância, tipo, tem um cheiro de tal perfume. Para mim ele é extremamente elegante, tem esse ar também mais luminoso, classudo, é uma fragrância que cabe também em diversas situações, inclusive eu usaria tranquilamente como assinatura, tá? Então para as mães mais clássicas, também deixo aqui de sugestão o Eliana Shine. Agora eu trouxe dois perfumes para as mães mais ousadas, aquelas mães que gostam de marcar um pouquinho mais de presença, que tem um toque mais sensual, aquela mãe que gosta de uma saída noturna, que gosta de vestir umas roupas mais, com um toque mais, vamos dizer assim, para chamar um pouquinho mais de atenção, que gosta de um pretinho básico, sabe? Porque o preto, ele traz descrição, mas ele também traz aquela coisa de mulher sedutora, aquele ar sedutor, não sei se vocês me entendem, mas aquela mãe que tem um pouco mais de ousadia, sabe? Aquela mãe mais ousada, tanto no estilo, quanto na fragrância. Então eu trouxe duas fragrâncias para esse estilo de mãe, mas claro que poderia trazer diversas, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu estou resumindo aqui alguns perfumes, tá? O primeiro é o Ilia Secreto, que é uma fragrância mais marcante, é uma fragrância com um toque mais baladeiro, é aquela fragrância para chamar um pouco mais de atenção, ele tem esse toque adocicado, de uma uva mais encorpada, com um toque de café, um perfume chamativo, um perfume que vai deixar um racho, que gruda nas pessoas, que gruda nas coisas, então é para aquela mãe que gosta realmente de chamar atenção com o seu cheiro. E eu sei que existem várias mamães assim, inclusive eu sou uma dessas mães, eu gosto de fragrâncias mais marcantes, que chegam chegando, que deixa rastro, que gruda nas roupas, esse aqui é o estilo de perfume que eu gosto. Claro que tem assim, o meu leque é aberto para diversas fragrâncias, mas se vocês pudessem me resumir, por exemplo, em perfume, seria sim uma fragrância mais marcante, como Ilia Secreto, que deixa rastro, ele é adocicado, ele é ambarado, ele é noturno, ele tem cremosidade, é aquele perfume que tem uva, mas aquela uva encorpada, como se fosse uma calda de uva, bem adocicada, misturado com um café, com fava tonka, muito gostoso esse perfume, é para o estilo de mãe, mais marcante, que gosta de chamar um pouquinho mais de atenção, tá? Inclusive, trouxe também o Far Away Glamour, esse aqui, eu não acho que ele chame tanto atenção, quanto o Ilia Secreto, mas ele também não é aquele perfume que passa despercebido, talvez eu deveria ter trazido o Far Away Royale, ele chama muito mais atenção, ele é muito mais ousado, sabe? Mas eu resolvi trazer o Glamour, porque além de ser marcante, eu acho que ele também traz um ar mais versátil, vamos dizer assim, aquele marcante versátil, para aquela mãe que gosta de fragrâncias marcantes, mesmo durante o dia, vamos dizer assim, porque eu sei que o Ilia Secreto, algumas pessoas só conseguem usar durante a noite, que gostam desse estilo, mas não conseguem usar durante o dia. Já o Far Away Glamour, é um perfume que eu acho que tem notas e nuances marcantes, adocicadas, frutadas também, com um fundinho levemente amadeirado, mas que você consegue usar durante o dia. Então, por isso que eu trouxe o Far Away Glamour, e o Ilia Secreto, para uma mãe mais ousada, para uma mãe que gosta de coisas mais marcantes, tá? Agora, vamos para um estilo de mãe mais dinâmica. Aquela mãe que gosta de um perfume que tem um toque marcante, mas ao mesmo tempo ele tem um toque de versatilidade, que tem uma coisa, uma vibe adocicada, que ela é divertida, que ela consegue fazer várias coisas durante o seu dia a dia, mas ela consegue se cuidar também, ela consegue cuidar da sua vaidade, vamos dizer, que é esse tipo de mãe mais dinâmica, tá? Inclusive, o primeiro que eu trouxe para vocês é da Eudora, o imense, que tem sim uma vibe que lembra algumas nuances do Good Girl, mas não chega a ser um inspirado, um inspirado não, um contratipo do Good Girl. Aqui eu sinto um Good Girl mais leve, com um toque mais floral, levemente adocicado, ele não tem aquele incensado, ele não tem aquele peso da fragrância do Good Girl não, tá? É como se fosse um Good Girl abrasileirado, para dias que a gente consegue usar em dias mais quentes, mais abafados, porque ele não chega a ser tão invasivo, ele não chega a ser tão agressivo, ele tem um toque floral muito presente aqui, que traz mais leveza a essa fragrância. Então, para aquela mãe que gosta de uma coisa mais adocicada, que tem um dia a dia mais dinâmico, que leva o filho na escola, mas que também trabalha, que sai com as amigas à tarde, que gosta de uma coisa, uma vibe mais adocicada, um perfume que tem um lado floral também, que traz versatilidade, conforto, para a fragrância, eu acho que vai gostar muito, muito, muito do imense, porque é aquele tipo de perfume, como eu disse, se você não gosta de nada, mas assim, que nada que lembra o Good Girl, não é um perfume para você, tá? Porque ele tem alguns nuances que sim, remete a fragrâncias, principalmente a perfumes que são inspirados no Good Girl, mas ele não é o Good Girl, ele não tem aquele peso, ele não tem aquele incensado, ele não é carregado naquela doçura, naquela coisa, ele é mais leve, ele é mais dinâmico, ele realmente tem uma coisa mais versátil, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira opção para essa mãe mais dinâmica, é o imense de Eudora, tá? Outro perfume que eu acho também, que vai aí na vibe dessa mãe mais dinâmica, é um perfume que eu não vejo muitas pessoas falarem, inclusive, eu acho muito bonito o frasco, mas essa tampa me dá um nervoso, sabe? Daqueles, que é o Cláudia Leite, gente, o Cláudia Leite, o meu tá cheinho, porque eu usei, e ainda estou terminando, uma miniatura dele, até já usei dele, mas uso mais a miniatura, é o Cláudia Leite tradicional da Jequiti, produto Jequiti a gente encontra lá no espaço da parte também, tá, gente? Tanto Jequiti, quanto Eudora, Boticário, L'Occitane ou Brasil, várias coisas, eu deixo sempre aí o espaço dela, no link, no box de informação, e no primeiro comentário fixado. O Cláudia Leite, é aquele estilo de perfume, para a mãe dinâmica, assim, porque ela gosta de uma fragrância marcante, mas sem ser agressiva, eu sinto o Cláudia Leite exatamente assim, aquele perfume que me acompanha o dia inteiro, uma fragrância gostosa, levemente adocicada, com nuances de patchouli, então se você não gosta de nada que tenha patchouli, não é um perfume para você, mas se você gosta de um patchouli mais discreto, com um toque mais adocicado, que ele não está tão canforado, que ele não está tão terroso assim, eu acho que você vai amar o Cláudia Leite, é uma fragrância que eu gosto muito, inclusive não gosto da tampa, como eu disse para vocês, porque ela não fixa, ela não gruda aqui no frasco, não dá nem para pegar pela tampa, claro que não é algo seguro, mas a gente gosta quando elas ficam presinhas, o meu está até sujinho, eu acho esse frasco bem bonito, com um toque assim, meio clássico, meio, sabe, minimalista, e é um perfume que eu gosto demais, gente, preciso até utilizá-lo, porque eu gosto demais, ele é considerado um chipre sensual, já aqui, eu acho que sim, tem um toque mais sensual, mas não é aquela sensualidade gritante, não é aquele perfume sensual noturno, baladeiro, não, é aquele toque sensual de feminilidade, sabe, de mulher que está cheirosa assim, bem cuidada assim, mas ela não está querendo chamar tanto atenção, então por isso que eu acho que ele tem esse ar mais dinâmico, aqui até fala assim, a sofisticação de uma estrela, o provocante jasmin do Egito e as rosas da Turquia, oferecem glamour à fragrância, gente, eu estou assim, eu vou até explicar para vocês, algumas vezes eu leio aqui para vocês, parecendo que eu estou soletrando, eu estou precisando realmente fazer um exame de vista, eu não estou enxergando muito bem, e eu preciso assumir isso, e até então eu não assumia, eu enxergava muito bem, mas agora tanto para perto quanto para longe, eu estou meio que embaçando tudo, então vamos lá, notas vibrantes de gengibre e bergamota, são envolvidas delicadamente pelo patchouli, com um olfativo, tipo sensual, como eu falei para vocês, aqui tem tudo isso, mas não deixa a fragrância pesada, o patchouli aqui, ele não está tão carregado, como eu falei para vocês, não está canforado demais, não está terroso demais, ele está no nuance misturado aqui, com outros nuances adocicadas, que deixa a fragrância com um toque dinâmico, ao mesmo tempo elegante, e alegre, vamos dizer assim, não é aquela fragrância fechada não, aquela fragrância alegre, vibrante, de mulher que trabalha, de mulher que cuida da casa, de mulher que leva o filho na escola, sabe, aquela mulher que sai também com as amigas, então que dá conta das suas coisas, mas está perfumada, que tem sua vaidade também, então Cláudia Leite muito entra aí, nessa característica de estilo de mãe, mais dinâmica, vamos dizer assim, tá, e o próximo para essa mãe dinâmica, esse vídeo deve estar enorme, mas eu não vou deixar de fazer, tá gente, deixa eu usar um pouquinho aqui, para ficar um pouquinho mais alto, eu não vou deixar de fazer, colocar minha perna aqui, para me segurar gente, estou sentada de sombra de alfofado, estou escorregando, é o Make Me Fever Rosé, é, esse aqui, algumas pessoas dizem, que parece muito com o Tio Tio Vip Rosé, eu não acho que ele seja parecido, com o Tio Tio Vip Rosé, mas é claro, que a gente sente algumas nuances, até porque a Amarrogan, ela não assume, né, que ela faz perfumes inspirados, a que tem uma inspiração, mas tem também, é, o, o DNA, da própria Amarrogan, que tem, umas nuances, amadeiradas, tem um leve atalcado aqui também, que quebra toda essa, essa similaridade, que eu, que eu vejo, que algumas pessoas sentem, e sim, a gente sente uma borbulhança, uma coisa ardidinha, gostosa, rosada, e levemente adocicado, é aquele perfume que também, chama atenção, mas não de uma maneira agressiva, não de uma maneira invasiva, mas as pessoas vão super perceber, que você está perfumada, com esse perfume, tá, é uma fragrância, que traz esse lado mais dinâmico também, aquele perfume, que você usa pela manhã, pela tarde, você ainda percebe o seu perfume, as pessoas percebem, que você está perfumado, muito gostoso, é um perfume, que dá para você usar no dia a dia, traz nuances adocicadas, ao mesmo tempo, esse toque é atalcadinho, quebra, é, o adocicado, para não ficar algo muito doce, sabe, e o fundinho amadeirado também, traz uma elegância, sofisticação para o perfume, um perfume que super combina, para mães, mais dinâmicas, aquela mãe que gosta, de fragrâncias, que ela sentem, que ela se sente perfumada, mas sem agredir, sem invadir, tanto assim, o espaço do outro, e para finalizar agora, eu trouxe alguns perfumes aqui, com proposta para mães, com estilo mais discreto, aquela mãe que gosta de ser mais discreta, que não gosta muito de chamar atenção, que gosta de fragrâncias mais rosadas, levemente adocicadas, que as pessoas, para sentir o perfume dela, precisa ir cumprimentar, ela precisa chegar mais próximo, que ela gosta de uma coisa mais perfumada, para ela, do que para os outros, tá, então, o primeiro perfume que eu vou trazer, é um que eu sou apaixonada, então, é claro que eu indicaria esse perfume, que é o Sabrina Sato, tá gente, que é esse frasco maravilhoso, perfeito, que encontramos lá no espaço da Pathy, esse aqui eu ganhei dela, inclusive, e é uma fragrância que estava na minha wishlist, tá, porque eu amei esse perfume, rosado, com toque, é, levemente adocicado, cremosinho, sabe, aquela base cremosinha, adocicada, é, rosada, é agradável, aquele perfume que dá para você usar no dia a dia, ele não é um perfume pesado, é um perfume mais leve, é um perfume que fica mais rente à sua pele, então, é o estilo de mãe mais discreta, aquela mãe que gosta de estar perfumada, mas não gosta de chamar atenção, ela gosta de uma coisa que fica mais rente à pele, ou porque trabalha em ambientes que não, que não podem, que não cabem perfumes mais marcantes, ou porque ela prefere realmente esse tipo de fragrância, porque tem pessoas, né, existem várias pessoas, que não gostam de perfumes para chamar atenção, ela gosta daquele perfume mais discreto, mais rente à pele, que fica mais para ela do que para os outros, tá, então, o primeiro, a primeira opção que a gente tem aqui, é o Sabrina Sato, da Jequiti, para mães mais discretas, o outro que a gente tem aqui também, para mães mais discretas, é uma sugestão, esse aqui veio lá do espaço da Tayla, que ela vende jafra para a gente, eu estou falando do Diamond Blush, da jafra, que é esse frasco maravilhoso, inclusive a Tayla, ela está lá com bastante promoções agora, para o Dia das Mães, gente, então, se você quer adquirir jafra, com preço ainda melhor, porque ela já tem preços muito bons, lá no espaço da Tayla, ela está vendendo um perfume, só o perfume, ela vende por cento, e era cento e trinta e nove, ela vende por cento e trinta, e os kits, que esse aqui vem um kit, também, que você pode dar para o Dia das Mães, esse kit, que estava de cento e quarenta e nove, ela está vendendo por cento e quarenta, achei um presente muito gostoso, muito maravilhoso, eu adoraria receber, porque é um kitzinho, que traz uma fragrância mais leve, esse aqui também, eu sugeriria para mães mais discretas, que gostam de fragrâncias rosadas, levemente adocicadas, com um leve talcozinho, mas aqui, não é aquele talco que você sente, por exemplo, vamos supor, lá no Laverbelle, lá no Florata, Flore Supreme, não, é um talco que você quase não percebe, eu diria que quem gosta do Glamour Love Me, iria gostar desse perfume, só que o Glamour Love Me, ele é muito mais atalcado, aqui eu não sinto o tanto que ele é atalcado, do Cedíssima, também é muito mais atalcado, mas ele segue aquele caminho, sabe, uma fragrância floral, fresca, inclusive, eu diria que quem gosta do Sabrina Sato, também gostaria dele, tá, quem gosta, por exemplo, deixa eu ver, outra fragrância rosada, que vai gostar dele, não vou me recordar agora, mas a gente encontra lá no espaço da Tyler, então você pode ir lá, falar que chegou através do Cheiros e Diga da Pretinha, e pedir pra ela mais dois decantes de outras fragrâncias, pra vocês conhecerem da Jafra, a Jafra tem me surpreendido pelas fragrâncias, esse aqui é um perfume que me conquistou, é uma vibe realmente mais discreto, é um perfume pra ambientes que você não quer chamar atenção, mas ao mesmo tempo, é uma fragrância que fixa muito bem, ele te acompanha o dia inteiro, não projetando, não chamando atenção, não expandindo tudo, mas é um perfume que você fica sentindo ali, perfumada, mais rente a pele, mais pra você, as pessoas vão sentir, se chegar mais próximo, se te cumprimentar, é um perfume que eu usaria como assinatura tranquilamente, aquela fragrância agradável, confortável, com bastante versatilidade, é o Diamond Blush, tá, tem vários outros que eu gostei, eu até fiz um vídeo aí com, minhas percepções com algumas amostras, tá, então se vocês tiverem interesse, tá bem fácil assim, experimentando vários perfumes aí, então vocês podem ir lá assistir, mas sugiro aqui como presente, para o Dia das Mães, o kit do Diamond Blush, com o batom, ou só o perfume, também tem desconto lá, tá, só é até o dia 14, as promoções, então correm, porque o estoque é limitado também, tá gente, então, uma das opções também, para as mães mais discretas, o Diamond Blush da Jafra, que eu particularmente, achei maravilhoso, tá, sim, temos sim, sei que eu não tinha mais nenhuma opção, mas eu tenho sim, mais uma opção, que é para mães discretas, que é o Gabriela Sabatini, o Miss Gabriela, gente, eu comprei esse perfume super influenciado, que eu via muitas pessoas falando, que ele era muito gostoso e tal, e realmente ele é, só que ele é bem discreto, gente, é aquela fragrância mais rente à pele, ele é floral, com toquezinho frutado, fresco, rosado, muito agradável, esse aqui é realmente para as mães mais discretas, só que o problema desse aqui, é que ele não fixa tanto, tá, ele não fixa tanto, quanto os outros que eu trouxe aqui para vocês, que inclusive também tem essa pegada floral, rosada, com toque frutado, levemente adocicado, discreto, mas que fixam mais, o Sabrina Sato, e o Diamond Blush, fixa mais do que o Miss Gabriela, mas quem quer uma opção assim, com perfume importado, mais baratinho e tudo, eu deixaria o Miss Gabriela Sabatini, porque tem essa vibe de pessoa mais discreta, que gosta de fragrâncias mais intimistas, tá, então essas foram as minhas sugestões, gente, eu tinha outras, mas eu sei que o vídeo já está muito, muito longo, e aí vai ficar um longa metragem, mas espero que vocês tenham gostado da opção, das opções, me digam aí se vocês já tem aí opções para dar de presente para a mãe de vocês, caso não tenha, caso ainda queiram, vão lá nas minhas parceiras, digam que chegou aqui através do canal, que vai fortalecer a minha parceria, mas se já tem também, já podem me contar o que já tem, se vai comprar com a própria revendedora de vocês, que é normal a gente ajudar também as outras pessoas que estão mais próximas, e eu vou gostar de saber, tá, eu ainda não escolhi o presente da minha mãe, não sei se esse ano eu vou dar perfume, geralmente eu dou hidratante com perfume, esse ano eu não sei ainda, mas o que eu der, depois eu mostro para vocês, um beijo, e tchau, tchau. 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 Tchau.